A bandidagem tá solta, infelizmente. Circuito de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens invadem e furtam um comércio. Olha aí! Olha! Ai, ai, ai! Será o Benedito? Ô, como eu rezo pra nesse exato momento, tá passando uma viatura do choque, do batalhão de choque não, da força tática, do Getan. Ó, Deus! Por que que não coloca essas pessoas boas no caminho desses dois? Ó, já pensou? Meu Deus do céu, hein? Uma hora, trinta e seis minutos do dia 13 de dezembro e esses dois aí entraram num comércio localizado na rua Marcia Mendes, no Jardim Alvorada, região leste de Três Lagos. O caso ocorreu por volta da 1h36 da madrugada de quarta-feira. Nas imagens é possível ver o instante que a dupla, usando capacetes, arrombam a porta e invade o escritório. Um deles usava o que parecia uma barra de ferro ou um pé de cabra. Após subtrair os objetos, a dupla fugiu. Segundo investigações, os suspeitos levaram um notebook e uma caixa que possivelmente teria dinheiro. Ainda não se tem informações sobre os valores subtraídos pelos criminosos. Mas calma que o SIG entrou na jogada e partir de agora é questão de tempo para prender esses dois ladrões aí que furtaram este comércio. Triste. É muito triste. Triste.